Gente, que grande confusão essa história da transferência do Kleber para o Flamengo que acabou se concretizando Vocês se lembram que o Kleber há algum tempo atrás, quando jogava no Cruzeiro andou forçando uma barra para jogar o Palmeiras, novamente como já havia acontecido há algum tempo, quando ele, de alguma forma acabou conseguindo a sua transferência para o exterior ele era muito menos conhecido, jogava no São Paulo Enfim, o que me parece que poderia acontecer é ele chegar ao Flamengo e daqui a três meses receber uma proposta do exterior e que seria sair para esse clube que estava tentando contratá-lo lá de fora Me parece que poderia acontecer isso O Kleber seria um reforço para o Flamengo? Não tenho dúvida nenhuma disso Sem dúvida alguma Eu acho que ele poderia ser até fundamental na briga do Flamengo pelo sétimo título brasileiro Mas o Flamengo agora vai ter que arranjar um substituto para ele O que mais cansa nessas histórias de transferências principalmente de jogadores de qualidade é justamente a novela que se forma em torno dela O torcedor cria uma esperança alimenta essa esperança durante algum tempo e depois cai numa frustração medonha porque a transferência não se concretiza Era de se imaginar que essa transferência não fosse concretizar porque para que ela acontecesse seria necessária muita grana e eu não sei de onde o Flamengo ia tirar esse dinheiro para bancar a transferência do Kleber Enfim, ficou o dito pelo não dito o dito pelo não dito O Kleber não vem para o Flamengo Não sei qual vai ser a situação dele no Palmeiras já que ele chutou o balde brigou com uma opção de gente dentro do clube e não sei se a torcida do Palmeiras vai aceitá-lo Eu, se fosse torcedor do Palmeiras aceitaria Afinal de contas, ele é um reforço e o time está na briga pelo título De qualquer forma acho que a gente vai ficar livre da novela o que já é um bom indício para todos O que já é um bom indício?